Como que você vê o futuro das viagens pós-pandemia? Por exemplo, as pessoas estão viajando menos pra gringa por conta do preço do dólar, estão querendo viagens mais de propósito. Onde que você apostaria as suas fichas na maneira como a gente vai viajar pós-pandemia? Eu tô apostando num ponto sim. As pessoas sempre costumam falar muito de preço, né? Mas não é só preço, tem que ser o melhor valor. Você acha que as pessoas vão viajar menos e melhor? Não, acho que elas vão viajar mais. Até quem não viajava tá indignado. Não, indignado que não posso viajar. Mas, meu, você não viajava mesmo. Não, mas tô indignado. Enquanto você não pode, é diferente de você não viajar aí. Você acha que a gente volta, então, pra aquele tempo, 2019? Eu sou mais otimista. O mercado, os dados dizem que o mercado doméstico volta em 2023 e o mercado internacional volta em 2024. Assim eu quero em 2019. Eu acho que em 2022 já volta. Mas no lazer, né? Isso eu acho que volta. O mercado todo demora porque o cooperativo, realmente, eu enxergo, tem uma mudança de comportamento muito grande. Não é que ninguém vai fazer uma viagem a trabalho mais. Mas, muita coisa que tinha que ser presencial não tem que ser mais. É uma opção. E por ser uma opção, de vez em quando você toma uma opção de sim. De vez em quando você toma uma opção de não. Antes não tinha opção.